Assim que acabar a receita, dá uma olhada aí na nossa escola de gastronomia na internet. Você pode fazer os cursos da sua casa e na hora que você quiser. É só clicar nesse link aqui. Para fazer esse nosso espaguete com berinjelas, o que nós vamos precisar? Espaguete, peguei o fininho, número 3, de grano duro. Salsinha, bem sequinha, tá? De lavar, secar na geladeira, para depois você fazer batidinha e ela espalhar. Berinjela, bonita, dá uma boa olhada na berinjela. Se a pele está bonita, brilhante, porque isso aqui é que vai dar cor para o nosso prato. Alho, cebola, queijo parmesão, azeite, sal e pimenta. Quer a receita completa? É só entrar neste link que está aqui ou na descrição do vídeo no YouTube. Bom, gente, a primeira coisa que nós vamos fazer, então, é cozinhar a massa. Qual a quantidade de massa que a gente usa para uma pessoa? Eu gosto de fazer mais ou menos 150 gramas de massa crua por pessoa. Ou seja, um pacote de 500 gramas dá para 3 pessoas e sobra um pouquinho, tá? Normalmente dá para 3 pessoas. Vamos lá, então. Água fervente, em 2 litros de água fervente, eu ponho uma colher de sopa rasinha de sal, tá? Ou uma colher de sobremesa cheia. Então, pode sopa rasa, você vai, faz ela rasa. Com a água fervendo, a gente põe a massa. Agora, nessa massa, dá o ponto al dente, o ponto desejado e retira a massa. Bom, gente, tirei minha massa, então, escorri, tá? Dei até uma esfriada nela. Essa massa aqui não tem problema esfriar, porque a gente vai voltar ela com os ingredientes, tá? E aí ela volta a aquecer. Assim que eu retirei, num ponto bem al dente, ela continua cozinhando, né? Com o calor dela até ela esfriar, eu pus um pinguinho de azeite, tá? Para poder lubrificar, um pinguinho só, e ela ficar assim, soltinha, tá? Pronta a nossa massa, vamos lá fazer o prato. Agora, aqui é o seguinte, ó. Cortei a berinjela em cubos e nunca se esqueça que a berinjela, você põe um mar de azeite aqui, ela bebe todo ele, só que depois ela devolve. Então, vamos lá. Não vamos pôr azeite demais, põe um pouco de azeite, a berinjela, se é com berinjela, é com bastante berinjela, tá? A cebola e o alho. E eu vou temperar isso aqui com pimenta. Pode pôr um pouco mais que o normal. Que isso aqui é legal, mas ardidinha. E sal. Caprichei o sal, porque quando a gente faz um prato assim com mais legumes, como esse aqui no caso, vai ser uma massa com bastante berinjela, não é legal a gente pôr tanto queijo, a gente pôr um pouco de queijo, tá? Isso aqui agora nós vamos trabalhar devagar, até que, ó, ela já, olha o que eu falei, ó, aquele azeite que eu pus, ó, já desapareceu. Estão vendo? Eu vou trabalhar ela devagarzinho, ela vai murchar bastante, até eu conseguir enxergar azeite aqui dentro novamente. Vamos lá. Ó, só. Olha aí, ó. Foi até resolver, devolver, né, o azeite. Então agora a gente entra com a massa, salsinha, cebolinha, e vamos lá, mexer, pra ir aquecendo a massa. Não precisa ficar fervendo, tá? É uma massa com legumes, não precisa ser uma massa queimando de quente, tá? Até por isso eu disse pra vocês que não é uma massa pra gente comer com muito queijo, ó. É isso aí, gente. Olha só que coisa bonita. Tá pronto. E agora é só servir. Uma beleza, né? Agora então só um pouquinho de queijo. Olha aí. O grande truque aqui é você colocar pouco azeite na hora que você vai fazer a berinjela. Se eu tivesse colocado um monte de azeite que parecia um horror de berinjela, agora aqui tava tudo encharcado de azeite. Então é um pouquinho e aquela paciência pra fazer chegar no ponto exato, tá? O prato fica bonito, extremamente apetitoso e muito saudável. Porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem pra ser muito mais feliz aqui cozinhando com o Chef Taíco.